Um estudo do Banco Central mostra que as cooperativas de crédito estão cada vez mais presentes na hora de emprestar dinheiro aos brasileiros. Uma associação de pessoas sem fins lucrativos com o objetivo de oferecer crédito a seus associados. As cooperativas de crédito têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. De 2016 a 2020, a carteira de crédito do setor saltou de R$ 95 bilhões para quase R$ 229 bilhões. Isso representa 5,1% do total do Sistema Financeiro Nacional. O número de associados também cresceu, chegando a 11,9 milhões em dezembro de 2020. Um aumento de 9,4% em relação a 2019 e de 42% em relação a 2016. Do total de associados, 10 milhões são pessoas físicas. As instituições financeiras cooperativas, elas podem hoje oferecer para os seus usuários todo e qualquer produto que é permitido para uma grande instituição universal de varejo. Eu falo dos grandes bancos públicos e privados. A cooperativa oferece para os seus usuários soluções mais em conta em termos de precificação. A principal modalidade de crédito oferecido pelas cooperativas em dezembro de 2020 foi o crédito rural, com quase 37% do total. Em seguida, vem os empréstimos pessoais, com 30% de participação na carteira. As cooperativas são mais fortes, principalmente nas cidades pequenas do país. Uma das características de cooperativa é relacionamento com o cliente. É o cliente se sentir à vontade, não se sentir intimidado. É a probabilidade dele receber crédito ser maior, no caso de uma cooperativa. Então, vamos ver a pergunta. Isärt Dixonci MAete?